Mano JB Rap City Produções Em homenagem a GFson M.Sales Nunca desista dos seus sonhos Você tem capacidade Sempre fica Desde pequeno observava tudo que me cercava Fascinado com os caras de moto que passava Não era inveja o que sentia e se admiração Isso só me deu umas forças pra ganhar esse mundão Viajar em duas rodas, senti toda adrenalina Esse sempre foi meu sonho, sei que eu conseguiria Nunca foi tão fácil assim, tudo parecia um fim Fui quebrando as barreiras, lutando, cheguei aqui Tô sempre voando, seguindo meu sonho Sobre duas rodas, eu tô acelerando Sobre meu destino, só meu Deus que sabe Vencedor pra sempre, Jefferson Femi Salles Tô sempre voando, seguindo meus sonhos Sobre duas rodas, eu tô acelerando Sobre meu destino, só meu Deus que sabe Vencedor pra sempre, Jefferson Femi Salles Minha mente aparecendo os questionamentos Se eu iria conseguir, joga fora meu tempo Muitos dislikes no meu vídeo, pouca visualização Na madrugada editando, parecia tudo em vão Mas persisti, não desisti, olhei pra frente e prossegui E hoje eu tô aqui pra dizer que eu venci Muitos olharam pra mim e falaram tipo assim Esse nem vai conseguir, é melhor tu desistir Mas eu nunca dei ouvidos, pois eu sempre tive apoio Dos que sempre estão comigo Peço obrigado a todos, minha namorada Minha família, para todos meus amigos Essa é a minha vida, vocês vão junto comigo Na estrada do sucesso Deus tá sempre me guiando Humildade, muito esforço Sempre sigo trabalhando Não importa, estou pronto Vamos direto pro fight Quando escutar o ronco Sou Jefferson Femi Salles Tô sempre voando Seguindo meus sonhos Sobre duas rodas Eu tô acelerando Sobre meu destino Só meu Deus que sabe Vencedor pra sempre Já Femi Salles Tô sempre voando Seguindo meus sonhos Sobre duas rodas Eu tô acelerando Sobre meu destino Só meu Deus que sabe Vencedor pra sempre aqui Já Femi Salles Tchau 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 Tchau